E aí pessoal, vamos com as informações então desta quarta-feira, que continua sendo um dia de calor dentro dessa onda de calor que o estado está passando, né? O oeste, o extremo oeste principalmente, continua com as maiores temperaturas, entre 37 e 40 graus, o sol aparecendo e pouquíssimas cidades ao longo da tarde da quarta tem pancadas de chuva, mas poucas cidades, tá? A região mais do sul do estado continua também com calor, as temperaturas acabam sumindo bastante, 34 para 36 graus na maior parte dos municípios, uma quarta-feira no sul do estado com sol entre nuvens. De 32 a 34 a gente tem o litoral, o Vale de Itajaí e o norte do estado, onde o sol também aparece nessa quarta-feira em meio a nuvens, e essas aqui são temperaturas de teromômetro, porque a sensação de calor devido à umidade é um pouco maior, e a parte entre a serra e o meio oeste tem temperaturas de 31 graus para quem está na serra e mais 34 para quem está no meio oeste. E são duas áreas onde ao longo da tarde também tem possibilidade de algumas pancadas de chuva. Mal distribuídas, não pega todos os municípios dessas duas regiões, mas a possibilidade de pancadas de chuva para essa parte do estado existe justamente por causa desse calor. Calor esse, pessoal, que vai seguir pelo menos até a metade da semana que vem. E olha, domingo em diante deve até aumentar de intensidade em alguns pontos de destaque para o oeste de Santa Catarina. Mas nos acompanhe aqui no INSE Total, nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer todas as informações sobre esse maior aquecimento de domingo em diante. Um abraço para vocês, se cuidem! Um abraço para vocês, se cuidem!